Aqui nós temos diversos segmentos representados e a gente entende como farmacêutico, profissional do medicamento, que havia essa receita, que isso é uma ferramenta, um dia aqui onde nós vamos buscar mecanismos, ideias para combater a prescrição ilegível, que em 2023 ainda permanece no nosso meio, nessa sociedade, acometendo, levando a óbitos, levando a erros de tratamento e comprometimento de saúde de N pessoas, simplesmente porque a gente não consegue fazer a leitura simplesmente de uma prescrição, de uma conduta terapêutica, de uma orientação de terapia ocupacional que seja, de alimentação, de nutrição, seja qualquer que seja, e ainda na prescrição do medicamento. Onde todo mundo sabe que o medicamento só é remédio na dose certa, de maneira correta, na posologia e no momento adequado. Então se a gente não escrever dessa forma, e nós que lemos, temos que buscar artifícios para que a gente possa dar segurança mínima para o nosso paciente na hora de aviar uma receita, esse dia vem consolidar uma ferramenta a mais, deputado, para que a gente possa ter essa segurança ofertada ao nosso usuário, ao nosso paciente. Nós temos que ir em situações onde, como o senhor mesmo disse, a boa vontade do profissional prescritor, porque não é só o médico, tem um dentista, tem um nutricionista, tem um fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, vários profissionais da saúde que prescrevem. E também tem aqueles profissionais que escrevam o que a gente chama de anamnese do paciente, o relatório do paciente, também de forma legível, para que o outro médico possa acompanhar o caso clínico do médico. No hospital é muito recorrente a gente ficar em dúvidas de um caso passado. E isso gera muita insegurança para o paciente, levando, inclusive, a óbitos. Nós tivemos a mídia recentemente, onde uma criança perdeu a vida por um erro equivocado, uma prescrição de um colírio. Quatro gotas seifou a vida de um neném. Você vê, quatro gotinhas. Erro de interpretação, erro de prescrição não legível. Seifou a vida de uma criança. Acabou a alegria de uma família e assim por diante. Nós temos N exemplos diariamente. O conselho sempre está efetivo nisso, juntamente com os órgãos regulamentadores. Criamos mecanismos de denúncia para que a gente possa auxiliar a população que se sinta nesse contexto de não atendido na receita médica. Não atendido na prescrição legível. Hoje o sistema público, principalmente, tem uma lei que deve ser cumprida. E nós estamos aqui para levantar que essa bandeira da lei tem que ser cumprida na íntegra. Os farmacêuticos, que somos nós, os profissionais, que muitas vezes, laboratório e farmácias, recebemos essas prescrições, a gente fica, de vez em quando, agoniado em não saber o que estamos lendo. Como vamos prescrever? Como vamos aviar aquilo ali? Graças a Deus, a lei nos permite. E eu mesmo já fui, como profissional, questionado por que eu não quis aviar uma receita. Eu respondi ao profissional colega, porque eu não entendi a letra. Eu não vou dispensar uma coisa que eu não entendo. Eu não vou dispensar uma coisa que eu não sei a dosagem. Eu não consigo interpretar. Especulações? Especulação mata. Então, eu não vou fazer isso. Quiseram fazer problema administrativo, porque eu afrontei, mas não, eu queria mostrar que era simplesmente escrever corretamente. Não precisamos ter esse milíndio de que um profissional está ofendendo o outro quando pede uma nova leitura. E também a gente pede que a população que nos assiste tenha também comunicação com o profissional da saúde que atende ele. Porque se ele recebe uma prescrição, uma receita, e ele não consegue ler, nós também não vamos conseguir ler. O doutor está aqui do meu lado, sabe muito bem que é só pedir. Opa, eu não entendi, se eu posso prescrever isso. Então, ele prescreve de novo, educadamente. Eu sei que nós temos um sistema público inchado, cheio de serviços para ser feito, mas não impede da gente fazer um serviço bem feito, para que a gente não possa ter um advento pior na prescrição, ilegível, onde um outro profissional pode acometer um erro e pode ser fatal. Minhas falas são nesse sentido. Deputado, obrigado pela Assembleia a entender esse pedido do Conselho de Farmácia, onde os profissionais farmacêuticos se sentem todos os dias ameaçados na sua profissão, na sua assistência, por esses equívocos de inegibilidade das receitas, tanto de medicamentos, exames laboratoriais e outras condutas e orientações nesse sentido. A gente pede muito o apoio da defensoria, das promotorias, dos próprios médicos, dos prescritores em geral, para que atendam esse anseio dos profissionais que aviam as receitas e da sociedade que pede essa segurança a mais de nossos profissionais.